Eu gosto de colocar sempre uma questão, por exemplo, você aguenta soco no estômago? Aguenta? Então, tudo bem. Você aguenta soco no supercílio? Então essa é a primeira pergunta. Estar nesses ambientes digitais significa estar com a guarda aberta. As redes sociais são novos pontos de contato, tanto o Twitter, como o Facebook, como o Foursquare, como o Pinterest, como o YouTube. São redes, são plataformas em que as empresas criam mais um novo ponto de contato delas com seus respectivos públicos. Eu acho que nada mais que isso. Nada mais do que meros novos pontos de contato ou touch points, em que a empresa está criando para conversar, para dialogar com os seus mais diversos públicos. Só que é um ponto de contato digital, é um ponto de contato online. E a partir do momento que ele é online, ele adquire uma série de peculiaridades que você não tem no mundo offline, por exemplo. O mundo online, ele é muito mais nevrálgico, vamos chamar assim. Ele é muito mais mensurável, ele tem uma potência midiática exponencial, que talvez no mundo offline isso não aconteça de forma tão intensa. Eu acho que discutir redes sociais, de novo, eu acho que isso é um assunto muito novo. Eu costumo dizer que se alguém se apresentar para nós como especialista em redes sociais, eu já desconfio, eu já deixo um pé atrás. Para mim isso ainda não existe. Eu acho que todos nós estamos no mesmo barco, num processo de aprendizagem mútua, de como lidar, como interagir nessa nova cena digital. Eu gosto de colocar sempre uma questão, por exemplo, você aguenta soco no estômago? Aguenta? Então, tudo bem. Você aguenta soco no supercílio? Então essa é a primeira pergunta. Estar nesses ambientes digitais significa estar com a guarda aberta. Tanto vale para nós, pessoas, seres humanos, como para as empresas também. Então acho que essa é a primeira pergunta. Você aguenta? Você tem essa capacidade de resiliência? Se não, não entre. Outra coisa é a seguinte, quer entrar nas redes sociais? Quero colocar um perfil? Quero criar uma fanpage no Facebook para a minha empresa? Se prepara, se capacita, se planeja. E não simplesmente estar lá por um simples comportamento de manada. Tem que saber o que fazer lá. E isso, de novo, tem que fazer parte de uma grande estratégia de comunicação na empresa. Não simplesmente estar lá, colocar uma pessoa lá, nada contra os estagiários, mas bota um estagiário lá para tocar isso no dia a dia. Não, acho que isso tem que ser um processo sério e um processo que esteja alinhado com as diretrizes organizacionais da empresa. O que a gente costuma ver hoje em dia são muitas empresas tentando criar no mundo digital percepções, tentar personificar a marca ali de forma que está desalinhada com o que ela entrega no mundo real. Eu acho que a presença minha da marca no Facebook e no Twitter, a frequência com que eu posto o tom da minha mensagem tem que estar absolutamente alinhado com a minha proposta aqui no mundo offline e no mundo real. Não queira passar no mundo digital algo que você não consiga entregar aqui no mundo real. Para mim, esse é o grande desafio. O quanto que a minha marca conversa hoje no Twitter, de que forma ela conversa com os meus consumidores, tem que ser da mesma forma que ela conversa com os consumidores no 0800 da minha empresa, no balcão da minha loja, da mesma forma que eu converso com o meu fornecedor. Eu acho que aí a gente toca numa questão que é o processo de branding, que é essa filosofia que coloca a marca no centro de todas as decisões da empresa. O quanto que a marca está uniformizada, está harmonizada nesses diversos pontos de contato. Pode parecer clichê eu dizer isso, mas o desafio é novo. O desafio de se conectar com os consumidores, ele é atípico. Hoje em dia, todos nós somos absolutamente bombardeados por comunicação, por um volume de mensagens desproporcional. Nesse sentido, conversar com essas novas gerações, essas gerações Y, Z, queira chamar como quiser, eu não gosto muito desses rótulos. O fato é que temos um novo personagem aí, essas novas gerações que são absolutamente multimidiáticas, estão diante de telas o seu dia inteiro. Eu acho que usar uma munição digital, uma munição online para se conectar com essas novas gerações, pode ser uma estratégia interessante, desde que, de novo, de forma planejada, articulada, dentro de um processo estratégico de comunicação, eu acho que isso funciona. Eu sou um missionário do processo digital, eu acho que fazer comunicação online hoje em dia, ela, de novo, ela é mais mensurável, ela pode ser mais barata, talvez, do que comunicação offline. Mas também tem um grande ponto que a comunicação digital, ela é muito mais mensurável. E mais que isso, ela é muito envolvente. Eu acho que fazer comunicação hoje, por meios digitais, seja via mobile, seja via redes sociais, ela é muito envolvente. Você pode criar estratégias ali que fogem do convencional e, de certa forma, isso magnetizar o consumidor. E aí 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 E aí